Boa noite pessoal, no caso aqui é noite, estou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Essa pistola é uma pistola Vigor, a 1911, eu paguei 180 reais e achei que ela poderia ser customizada. Como ela é toda fumeta, eu acabei retirando a tinta com lixa e outras ferramentas e ela ficou assim, ela ficou bem bonita, na minha opinião ficou bem legal. Pelo gatilho não ser metal e o cão também não, mas, o que eu fiz, eu usei, eu usei lixa, inicialmente lixa, fiz o cabo em madeira, lógico, madeira de lei. E, para retirada da tinta, eu usei lixa 120, depois lixa 600, aquela preta, que é lixa d'água, que eles chamam, mas eu uso para metal seco, sem água. Depois a lixa 1200. Depois, massa de polir número 2, utilizada em reparo de lataria de automóvel, moto. A seguir, bombril, um sabão grosso. Molha o bombril, passa bastante sabão e pode esfregar, que não vai arranhar. Eu usava para polir minhas motos. E depois a massa de polir número 2 de novo, e pano, flanela e tá aí. Ela não escurece, fica muito bonita, eu acho que dá um ar de realismo muito bom. E era isso. O coudre, eu faço todos os coudres das minhas pistolas. Esse é um botão de uma calça Leves velha que eu tinha. O coudre é costurado à mão, todo feito à mão, é em couro rígido. É feito à mão para cada pistola. Eu faço, inclusive, para a MP40, que eu já tenho ela, então eu posso fazer o molde. E faço para a C11, tanto a de CO2 Airsoft como a Airgun de CO2. Espero que vocês tenham gostado. E a seguir eu vou colocar um outro vídeo, onde eu mostro a réplica de uma Winchester que eu fiz, e as outras pistolas. Um abraço. Um abraço.